Olá para todos, meu nome é Mário de Novo Mastrote, o pessoal me conhece como Mastrote. Eu tenho uma vivência grande com desenho, com criação, com cartoon, com linguagem do desenho voltado a ações promocionais e a trabalhar o conteúdo pessoal através de uma marca chamada Live Marketing Draw, soluções com desenho ao vivo. E tenho uma experiência grande na parte de endomarketing, live marketing, comunicação. E quero através dessa coluna trazer para vocês possibilidades diferenciadas para divulgar conteúdo, promover sua marca através do merchandising, através de ideias criativas. Enfim, vamos falar bastante de propaganda, de merchandising, de comunicação, sempre com muita arte, trazendo alguns cases e vamos trocar bastante ideia. Tá bom? Grande abraço!